Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei E chorei E chorei O meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Ah, se você me aparecesse Deixa minha vida em paz Por favor, não volte mais O amor já foi embora Vou soltar as suas mãos Libertar meu coração Pois a minha alma chora Você não está aqui E eu tento resistir Pra tirar, tirar você de mim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim Aonde foi que veio Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei Te fazer feliz Eu só não consegui Fazer você sentir O gosto da paixão O seu coração O seu coração Só fez mentir Deixe a minha vida em paz Por favor, não volte mais Por favor, não volte mais O amor já foi embora Vou soltar as suas mãos Libertar meu coração Pois a minha alma chora Você não está aqui E eu tento resistir Pra tirar, tirar você de mim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim Que te fez ficar assim Que te fez ficar assim Onde foi que veio Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei Te fazer feliz Eu só não consegui Fazer você sentir O gosto da paixão Pois o seu coração Pois o seu coração Só fez mentir Aonde foi que veio Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei Te fazer feliz